Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra falar que essa guerra tá sendo muito complicada, sério Eu acho que tá sendo mais complicada que a quarta guerra ninja sequer, galera Então, meu, por favor, deixa o like aqui no vídeo Porque olha isso que tá acontecendo na vila Por favor, a gente precisa da ajuda de todo mundo Sério, então, meu, se você quer ajudar a vila Se você quer ajudar, por favor, deixa o like aqui no vídeo, beleza? E, meu, comenta aí, Wolf, eu ajudei a vila Porque assim você vai se tornar um membro aqui da vila E vai ajudar cada vez mais a gente, beleza? Beleza? Então, é isso aí, galera Eu conto com todo mundo aí embaixo com o like favorito, beleza? Se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Ó a jube ali em trás, mano, sério Olha essa jube, que coisa linda, galera Que coisa linda Até uma coisa que a gente conseguiu fazer nesse episódio Olha isso, galerinha Quem faz... Mano, sério, quem conseguiu fazer isso? Olha isso Um clone da sombra Olha isso, um clone da sombra Um jude de invocação, sério Sério, então, se você quer um modpack, velho Deixa aí nos comentários E também deixa o seu like Porque só vai... Só sair um modpack pra vocês Se você quer bater 15 mil likes, beleza? Então, é isso aí Fiquem com o vídeo Meu Deus, esse exército desse cara não acaba Olha isso Toda hora que eu olho tem mais e mais e mais, Saruto Isso não é possível Não é possível uma coisa dessa Olha o tanto de Saruto que tem Cadê o tio Sasuke uma hora dessa? Meu Deus do céu Eu preciso derrotar eles Boruto Tio Sasuke Saruto, vem cá Saruto, vem cá Eles não param de aparecer, tio Sasuke Toda hora que eu olho tem mais Saruto Eu sei, eu sei disso Não era Esse aqui era o Saruto de verdade Sorte que ele trocou Vem cá, Saruto Era um clone do Saruto? Lógico que era Não, mas esse não pode ser verdadeiro É de verdade Quer ver? Faz o Rasenga, Saruto Vai Faz o Rasenga Eu sim, olha aqui Ai meu Deus do céu Você não acredita em mim? Ó Tá bom Tá Gente, vocês estão vendo Que tem um monte de Saruto Igual ele aqui na vila, né? É Então, vai ser difícil agora Olha isso Até aqui tem mais, Saruto Olha isso Só que também Eu tô sentindo De alguma coisa grande, tio Sasuke Sei lá Parece algumas criaturas Não sei Calma aí, papai Eu vou matar ele Eu vou derrotar esses Sarutos Ele não ajuda Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Saruto, cuidado Ai meu Deus do céu Vamos derrotar esses Sarutos A gente já fala Eu vou fazer uma coisa Pra ajudar a gente, tá? O que? O que? O que? Você vai entender Quando você ver Você tá fazendo Comando da Sombra Agora, tio Sasuke? Sim Sim Meu Deus do céu É você fazendo Comando da Sombra, tio Sasuke Beleza Sim Eu sei que eu nunca precisei Mas agora é bom Ai Eu nem sabia que você conseguia Fazer comando da Sombra, tio Sasuke Ai meu Deus do céu Tá, vamos derrotar esses Que a gente tem que derrotar Essas criaturas gigantes Você não sabia Que eu consigo fazer Eu posso copiar qualquer técnica Com o meu Sharingan Você sabe disso, né? Ai eu sei Mas você nunca usou Comando da Sombra É Mas é que eu nunca precisei Ai, tá bom A gente derrotou agora Tato, Sasuke Seguinte Você tá sentindo essa energia? Esse chakra? Sim É muito estranho Essa energia O que será isso? Eu acho que são Uma mudança de invocação Não sei Eu e o Saruto Eu e o Saruto Tava vendo umas coisas gigantes Passando Lembra o que a gente Tava sentindo? Ai, não pode ser Isso que eu tô pensando Não pode ser Não pode ser Não pode ser Será que Será? Que é aquilo Que a gente Tanto temia Que a gente derrotou Uma vez Novas bestas Isso não pode ser possível Ah, claro que não é Nova besta, papai Ai, eu vou derrotar todas Vamos lá Ai meu Deus do céu Meu Deus Ele realmente consegue Vamos, tio Sasuke Vamos derrotar eles Tira isso pra cá Tira isso pra cá Cuidado 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 Meu Deus Tio Sasuke Realmente É verdade Meu Deus Olha esse Meu Deus Olha esse cara gigante Meu Deus do céu Cuidado Cuidado A gente tem que bater nas pernas Ele parece Tio Sasuke Usa o Renegaringã nele Acho que é necessário agora Boa, boa Vou usar Vou usar Eu vou usar meus clones Vai, vai, vai Vamos derrotar eles Renegaringã dourado Boa, boa, boa Tira o pó A gente não deixa eles derrotarem a vila A gente não deixa eles derrotarem a vila Muito bem Ele foi derrotado É Hã? Ele foi derrotado já Sim, eu falei Se a gente usar todos os nossos poderes juntos A gente consegue Saruto, você tá bem? Ai, eu tô Mas o meu tchaca tá cada vez mais acabando Vovô Saruto, então fica pra trás Fica pra trás da gente, tá? Saruto, não se esgota tanto Calma, calma, calma Você já tá na escola Calma, calma lá Ah, não, não Eu vou ajudar Eles tão usando a minha aparência nessa guerra Eu vou ajudar Ah, deixa eu usar Olha o canto de Saruto Ai Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu vou ter que usar uma coisa que eu aprendi Boa, 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 boa Vamos derrotar ele Kagebugi no Jutsu Meu Deus do céu Quanto clone Meu Deus do céu Tá, mas vamos lá Ai, eu vou usar também Jutsu clone da sombra, vai Vai, vai Isso, muito bem Muito bem Usa Usa que vai ser bom pra gente Vai Vai, vamos lá Boa, 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 boa Vamos lá Vamos derrotar Ah, meu Deus do céu Derrotei um seu Ah, meu Deus do céu É muito de um Sasuke Meu Deus do céu Na minha frente Droga, droga, droga Estamos conseguindo Ah, tá Tá, tá, eles estão acabando Eles estão acabando Boa, boa, boa Ai, papai O meu chakra está acabando Cada vez mais e mais Saruto Fica pra trás, Saruto Cuidado, Saruto Cuidado, Saruto Tu não pode se esgotar tanto Meu Deus do céu Ele não me ouve, o tio Sasuke Acho que ele está derrotando Muito bem Muito bem, muito bem O quê? Vem aí, tio Sasuke O que você está vendo? Meu Deus Tem mais Que são aquelas criaturas Meu Deus do céu E tem mais Olha aqui, olha aqui Em cima do posto aqui O quê? É uma armadilha Tem coisa Não é possível Que ele está aqui em cima Não é possível Ah, bom, bom Tiramos, tiramos Tiramos Isso Muito bem Ah, o meu clone está lhe derrotando Ele está Tudo bem Meu Deus do céu Tu Sasuke Olha o tanto De criatura Eu vou dar uma voada Perto do hospital Tu Sasuke Tem um monte Tem um monte Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Meu Deus do céu Agora já era Meu Deus do céu Tem um monte mesmo Saruto, fica para trás Saruto Cuidado Não, eu vou ajudar Eu vou invocar até o meu Sujano aqui Não, Saruto Saruto, cuidado Saruto, cuidado Ai, vou ter Esses caras logo Esses caras logo Esses sarutinhos aqui Vai, o Sasuke Luta no seu porra Boruto Oi, 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 oi Usa o seu poder ao máximo Vai Ai, meu Deus do céu Como que a gente vai enfrentar Essas criaturas gigantes Sasuke Eu tenho uma ideia Mas não sei se vai funcionar muito não Sasuke, vem aqui O que? Deixa eu ver Cadê você? Cadê você? Ai, meu Deus do céu Seus clones Estou pensando em invocar a Jube Aqui para enfrentar eles Você invocar a Jube? Sério? Eu vou tentar Eu vou tentar Saruto, cuidado Que você não pode morrer nessa guerra Você está me ouvindo? Não, não Eu vou ajudar Eu vou invocar o meu Sujano contra aquele cara ali Vamos lá Vamos lá Eu vou invocar Ah Sujano Ai, meu Deus Ele consegue fazer mais de um? Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, mas eu vou derrotar eles Vai, papai Eu vou atacar aquele Aquele dinossauro Aquele negócio vermelho Eu vou atacar ele Ai, meu Deus do céu Cuidado, Saruto Cuidado Meu Deus do céu Vai lá, vai lá Juntos de invocação Vai, Jube Muito bem, muito bem Vai, Jube Vamos derrotar eles Vamos derrotar eles A gente não pode deixar eles atacarem o hospital Porque o hospital dá pessoas doentes Sasuke, vamos lá Ah Meu Deus do céu Sorte que meus clones são muito rápidos Tem mais aqui Tem mais aqui Tem um monte de coisa aqui Eu vou ter que invocar outro Eu vou ter que invocar outro Juntos de invocação A Jube Ela está ajudando Tá, tá, tá Ela está ajudando Ela vai derrotar aquele ali Vamos derrotar esse papagaio Esse dinossauro vermelho Ele está muito perto do hospital Vai, vai, vai Isso, muito bem Muito, 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 muito bem Vai Tem um jacaré estranho aqui Um jacaré Um jacaré Meu Deus do céu Que criaturas são essas Que criaturas são essas criaturas Isso me lembra aqueles Katiussi Mas eu acho que isso é tudo Ai meu Deus do céu Isso está muito estranho Tá, vamos enfrentar eles Sasuke Eles estão no cemitério Eles não podem deixar Derrotar o cemitério Tipo, destruir o cemitério Todas as nossas memórias aqui Sasuke Ah, morre Morre, morre Razei, ele morre Jesus, usa seu Suzano, Saruto Ai, eu estou codificando Gente, a cara Mas eu vou puxar Ah, vamos lá, gente A gente não pode perder essa aqui Ah Ai, papai O meu chakra O meu chakra Vai Saruto, cuidado Saruto Ai, ele não ouve, tio Sasuke Ele não ouve Ai, meu Deus do céu Vai Esse jacaré não morre Meu Deus do céu Esse jacaré não morre Droga, ele já derrotou Quase todos os meus bujinhos Eu estou quase sem chakra Para fazer mais Mais Kagebuji Cuidado, ele está no túmulo do Hashirama A gente não pode deixar Destruir o túmulo do Hashirama Eu acho que eu vou ter que usar aquilo Eu acho que eu vou ter que usar aquilo O que, tu Sasuke? Ah, Hire Sharinga Dourado Ai, meu Deus do céu, cuidado Isso Vem aqui, gente Vem aqui, vem aqui Vem aqui, todo mundo Não sei se vocês estão Mas eu estou cansado Eu também estou cansado Calma Ai, eu não estou Eu não estou Eu estou com bastante chakra aqui Saru, você está quase desmaiando Como você não está com bastante chakra? Não, eu consigo continuar na guerra Saru, você que estava com o Izuni Você viu que ele estava bem? O Izuni também está batalhando, vovô O Izuni também está batalhando? Ele não quer deixar a vila ser destruída Ai, ai Meu Deus do céu A gente tem que tomar conta dessa vila Meu Deus do céu Olha o tanto de coisa O tanto de gente que está vindo para cá Meu Deus do céu Parece que tem mais algum ali, tio Sasuke Meu Deus Tem mais algum? Deixa eu ver Tem uma aranha ali Meu Deus do céu Meu Deus do céu Parece aquela aranha Aquela vez que a gente viu, lembra? Só que isso aí parece diferente um pouco Sim, vamos derrotar ela Vai, vai Saru, não sei se eu estou usando Caiu, eu vou já Vai, Jujano Boa, Sarutu Boa, Sarutu Olha o Sarutu Sarutu, Sarutu Deixa ele se batalhar sozinho Os dois grandes Vai, Jujano Vai, vai Vai, Jujano Vai, Jujano Vai, Jujano Derrota ele Por favor Sarutu, vem para trás Sarutu Eu vou derrotar a charanha Jujano Eu consigo Vai, Jujano Ele consegue Ele parece ter o poder do Madara Lembra? Madara conseguia fazer isso Meu Deus do céu Vocês não vão me derrotar Meu Deus Isso chega até a ser muito assustador Meu Deus, que poder do Madara tem Os Buji foram todos derrotados Meu Deus, o que é isso? Ele derrotou a aranha já Não, eu vou derrotar a Saranha sozinho Ela é forte, mas eu consigo derrotada Eu consigo derrotada Sarutu, desde quando você está conseguindo fazer isso, Sarutu? Ele me invocou uns 5, Suzano de uma vez Eu não vou ajudar você, Suzano Eu vou ajudar você, Sarutu Ele vai ficar sem chakra Ele vai ficar sem chakra Ele está fazendo isso porque ele está curioso Eu tenho certeza disso Eu não vou ficar, gente Eu vou desprezar esses anos Zundi, despeça todos esses anos Calma, eu vou absorver os chakras Eu vou absorver os chakras deles, tá? Calma Vou absorver os chakras deles Calma Ai, é muito Suzano Mas eu não sabia que eu conseguia fazer clone das sombras com Suzano, vovô Isso é muito melhor pra mim Ai Ai, o meu olho Ai Eu estou... Aí, calma Calma, Sarutu Já absorviu os chakras Calma Eu estou vendo tudo embaixado Ai, Sarutu A gente tem que um dia treinar essas coisas Você não consegue usar tudo de uma vez Eu já falei Você usou muito seu poder visual, Sarutu Cuidado Cuidado pra não usar muito Usa seu atai juntos e juntos agora Ai, meu Deus do céu Qual que é o verdadeiro tio Sasuke agora? Ai, meu Deus Não consegue me reconhecer, não? Ai, tá Vamos lá, vai Achei que você conseguia ver através de um jutsu Eu estou cansado, né, tio Sasuke? Não sei se você sabe Mas eu acabei de batalhar um monte Vamos, vamos, vamos A Jubi está aqui Ela derrotou? Ela derrotou? Eu acho que... Não, não Ela não derrotou Ah, por isso que você está gastando chakra, Sarutu Ela não derrotou o rinoceronte ainda Sarutu, eu vou ter que tirar esses aqui também, pronto Tá, tá, vamos lá, Tussuasuke Vamos derrotar esses rinocerontes Tem um rinoceronte gigante aqui Vamos derrotar ele Vamos lá Cadê ele? Cadê ele? Ele desapareceu Como assim? Jubi, seguinte Fica aqui e não deixe nada chegar no hospital Que eu, Tussuasuke, Sarutu Vamos derrotar o que está na frente da vila Vamos lá, vamos lá Tem mais Sarutus aqui, Tussuasuke, olha isso Meu Deus do céu Isso não é possível Isso não é possível Um negócio desse tanto de Sarutu Isso não é possível Eu deixei alguns dos meus clones indo atacar lá no outro lado da vila, tá? Tá, tudo bem Isso é bom Isso é bom Porque os gente deve estar cansado já Minha mãe A Sacora A Sacora estava quase delirando Eu falei para ela parar, mas ela não parava Ai, eu vou nem olhar vocês Sarutu, calma, Sarutu Meu Deus do céu Tem um Sarutu ali Tem mais Ah, eu não vou deixar em Ah, morre Morre Gente, eles são muitos Eles são muitos Quando eu ouvi que era 5 mil Sarutus Realmente era 5 mil, Tussuasuke Olha o tanto que ele trouxe para a vila Olha a vila como que está Meu Deus do céu Isso não é possível Eu vou usar mais algum dos meus sensoriais aqui Para ver se eles conseguem achar mais algum inimigo Depois eles vão atrás de inimigos Tem mais Aí, ó Foi Ó, tem mesmo Tem mais Você viu? Tem mais criatura aqui na frente Ah, ah, ah Tussuasuke, olha aqui Vem aqui também Calma, 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 calma Calma que seu chakra já está no mínimo Eu estou vendo que o meu hile sharingan dourado O meu não está no mínimo Eu vou conseguir derrotar eles Sarutu, não Cuidado, Sarutu Não, Sarutu Para, Sarutu Tira isso Não, eu vou conseguir Eu vou conseguir Muitos, Sasuke, vamos ajudar ele Antes que ele acabe desmaiando Aí, muito bem, muito bem Muito bem Ai, eu acho que eu vou desmaiar Não, Sarutu Não, Sarutu Desperça a chakra Desperça isso aqui Vovô, papai Por favor, ganhem a guerra Porque eu vou desmaiar Cadê ele? Cadê ele? Sarutu Cadê ele? Eu vou tentar trazer ele para cá Sarutu Cadê? Cadê ele? Sarutu, vem cá Ai, tchau, papai Tchau, vovó Ai Meu Deus Meu Deus Tio Sasuke, a gente tem que deixar ele aqui Eu acho Deixa ele levar ele com a gente Calma, eu vou levar ele para o hospital, tá? Enquanto isso Fica aí Tá, leva ele lá Parece que tem um Sarutu aqui dentro Realmente Tem Sarutu dentro das caras, Tio Sasuke Calma, calma Vou levar ele para o hospital Tá Eu não vou morrer Eu quero me ajudar na guerra Vovô, me solta Para, Sarutu Me solta Boruto O rinoceronte ainda está aqui Eu vou ajudar a destruir ele Meu Deus Isso não é possível Meu Deus do céu Cadê? Ah Maldito Ah Estranhamente O meu hini-sharingan Está tentando atacar o seu biju Mas não adianta de nada Será que ele reconhece a jubi como inimigo? Talvez ele pense que é Por causa das minhas lembranças Tio Sasuke, vem aqui Tem mais duas bijus ali Cadê você? Estou atrás de você Tem mais duas Duas criaturas ali Será que a gente aguenta sozinho? A gente vai destruir tudo A gente vai destruir tudo Ela O que foi essa voz? Não, não é nada não Não é nada não Certeza? Você está bem? Tenho certeza Certeza que você está com chakra? Estou com chakra Calma Tenho muito chakra guardado Não se pergunte por que Mas eu tenho Tá Vamos lá então Vamos lá Vamos lá Tem mais duas Tem mais duas aqui ainda Já sei Tio Sasuke Ai meu Deus do céu Acho que você não Ai não sei Tá Júlio invocação Ataque Eu vou te ajudar a jubi Eu vou te ajudar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos destruir Essas criaturas Elas não podem entrar na vila Vocês não vão destruir A vila Enquanto a gente estiver aqui Jutsu Multiclones das sombras Parece que você gostou Nesse clone das sombras Né tio Sasuke Adorei É por causa Eu nunca usava Esse jutsu Mas agora É momento de necessidade Boruto Para de eliminar Meu Isso aqui parece que é mais forte O Sasuke olha isso Eu não usava Porque seria a jutsu Do seu pai Isso aí Morre Eu vou tentar ajudar Eu vou tentar usar a jubi Tá Tá Tentei usar Ajudar Tentei usar ela Morre Morre Meu Deus do céu Elas não morrem Elas são fortes Elas são fortes Ó Essa aqui tem muita resistência Tá aguentando ataque Até da jubi Vai jubi Vai jubi Eu conto com você Aí muito bem Muito bem Muito bem Isso é bom Isso é bom Isso é bom Vamos destruir ela Tá Taijutsu concentrado De Renegã Eu acho que Finalmente acabou Calma Calma Pra lá Tio Sasuke O que? O que você está sentindo? Não 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 é possível Que ainda tem isso Não é possível Que ainda tem esse exército Peraí Deixa eu ver Com o meu Renegre Charingan Impossível Não Não é possível Que ainda ainda tem Os anegre Pra vir pra cá Isso não é possível Isso não é possível Moruto Eu vou pra vila Vou falar pra todo mundo Ir pros túneis Tá Tio Sasuke Eu acho que só eu Você e o Saruto Vai conseguir derrotar eles Porque vai ser muito perigoso Agora Tá vindo um monte De ninja lendário Pra lá Você tá sentindo? Sim Eu vou Eu vou Eu vou deixar um clone meu aqui Qualquer coisa Mas eu vou lá Tá Tá bom Então eu vou lá Tá Tá Tio Sasuke Moruto Eu tô Eu estou levando Os clones lá Tá Tá bom Relaxa Tô aqui com você Por enquanto Qualquer coisa Meu clone vai avisar eu Tá Parece que o Izuni O Izuni não O Saruto também Ele tá mal Eu tô sentindo que o Chakras Ele diminuiu cada vez mais Tio Sasuke A gente tem que curar ele agora Izuni Eu vou avisar ele Faz o seguinte Me ataca Eu vou avisar o meu O meu original Vai Tá tudo bem Mas avisa que o Izuni O Saruto tá mal Vai Leva esse postão Pra sacar agora Vai Vai me ataca Tá 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 Pronto Meu Deus do céu Essa guerra Já destruiu um monte A vila O que mais eles vão Passar com a vila Vai me ataca Obrigado.